Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Arquivo Ativo Certo Galera. O que eu vou passar aqui pra vocês no vídeo de hoje, nenhum curso de apostas esportivas ensina. Algo que realmente vai te tornar um investidor esportivo de verdade. Uma pessoa consistente no mercado. Eu não vou só falar, mas vou mostrar na prática como realmente isso funciona de verdade. E que vai te fazer ser muito assertivo e consistente no mercado. É importante assistir até o final pra que você entenda tudo passado aqui 100%. Agora sim, você vai se tornar uma pessoa muito lucrativa nesse mercado. E aí, preparado pra ganhar muito dinheiro? E aí? E depois galera, eu quero que vocês deixem aí nos comentários algo em relação ao vídeo. Porque no próximo vídeo eu vou estar aqui respondendo todo mundo e mandando um salve. Mas antes de começar, é claro, eu peço que você deixe o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações. Porque o canal está com a meta de bater 6 mil inscritos daqui pro final desse mês galera. Será que a gente consegue bater essa meta daqui pro final desse mês, 6 mil inscritos? Então se inscreve aí. E também porque de segunda a sexta, sempre em 1 hora da tarde, tem vídeos novos aqui no canal. Então já se inscreve e ative o sininho de notificações. E aí, vocês já conhecem a Bifaldi? Uma plataforma de investimento 100% seguro na qual dá pra vocês estar ganhando bastante dinheiro de forma aí automática. Eu estou ali com 329 dólares como vocês podem estar vendo. Isso dá galera na cotação atual 1.787 reais. E como é que vocês vão estar fazendo aqui pra estar lucrando na Bifaldi? É bem simples. Vocês vão estar utilizando um método, tá? Que eles desenvolveram o que é inovador no mercado chamado de Copy Trader. Esse método galera, ao invés de você estar aqui no gráfico, tá? Operando manualmente aí, investindo seu dinheiro manualmente e sem conhecimento nenhum no gráfico aqui. E perdendo dinheiro. Vocês vão simplesmente copiar as entradas de algumas empresas do mercado financeiro que tem muita experiência e conhecimento do mercado e traders também experientes do mercado financeiro. Ali na primeira opção, a gente pode estar vendo que a Anne Richards. A Anne Richards, ela tem um prazo de 15 dias que ela vai te devolver 48,04% em 15 dias. Após você clicar em subscrever, vocês vão estar fazendo seu investimento aqui na Anne Richards. O mínimo é de 20 dólares, como vocês podem estar vendo. Isso na cotação atual aqui, dá equivalente aí a cento e poucos reais. Um dos mais utilizados, galera, é o Trade VAT. Trade VAT, vocês vão obter 106,25% em um mês, tá? Aqui no prazo de 15 de 30 dias, tá? Vocês vão obter essa porcentagem de retorno. Se você clicar aqui em subscrever, ele tem um investimento mínimo aí de 50 dólares, como vocês podem estar vendo. Aqui como vocês estão vendo, foi alguns investimentos que eu fiz aqui, ó, tá? No Trade VAT e na Anne Richards. E alguns saques e depósitos também que eu fiz na plataforma, como vocês podem estar vendo. Vem lucrar de forma automática na Bifault, utilizando o método CopyTrader. Eu vou estar deixando o link da plataforma no primeiro comentário fixado. Então bora lá, galera. Eu vou mostrar aqui pra vocês como esse algo a mais realmente funciona, tá? Vocês vão aplicar essa estratégia que eu vou estar passando aqui pra vocês nesse vídeo. E eu vou estar ensinando aqui pra vocês esse algo a mais que, como eu disse, vai te tornar um investidor profissional. Esse algo a mais que você precisa ir nas suas entradas. E com essa estratégia, galera, essa estratégia é muito assertiva. E como eu disse, vocês aplicando isso aqui, esse algo a mais, vocês vão melhorar bastante seus resultados. Então é bem simples, tá? Eu vou pegar aqui como exemplo essa partida entre Botafogo da Paraíba e ABC pela Série C. Só pra vocês verem o nível de assertividade que é essa estratégia aplicando esse algo a mais que eu vou passar aqui pra vocês. Então bora lá, galera. Assim que vocês escolherem a partida, vocês vão caçar por primeiro e segundo tempo. E vocês vão simplesmente pegar um golzinho, tá? No primeiro tempo. É mais ou menos assim que vai funcionar a nossa estratégia de hoje. Um golzinho no primeiro tempo, a partir de uns 20 minutos do primeiro tempo, vocês já podem estar aplicando. Primeiramente, galera, certo? Eu vou aqui, ó, já saiu o golzinho. Olha só. Tá vendo, galera? Já saiu o golzinho. Vou estar pegando aqui outra partida como exemplo. Partida da Série C, tá, galera? Partida da Série C. Só pra vocês verem o nível de assertividade que tem essa estratégia aplicando esse algo a mais. Agora eu vou estar explicando aqui pra vocês, galera, o que é esse algo a mais. Exatamente aqui, ó. Se vocês virem aqui nas estatísticas, ataques perigosos principalmente, galera. A gente pode ver que tem 18 ataques perigosos pro Botafogo de Paraíba e 19 ataques perigosos pro ABC, galera. Aí, galera, dá um total de ataques perigosos de 37 ataques perigosos ao todo na partida. E se a gente baixar mais aqui, ó, a gente pode ver que o ABC, o Botafogo de Paraíba tem 3 escanteios juntamente com 2 finais ações, 2 finais ações no alvo. E o ABC tem 5 finais ações, sendo que 1 foi no alvo e 1 escanteio. Então aqui essa partida, ela tá bem movimentada, tá, galera? O algo a mais é isso aí que eu quero passar pra vocês. Exatamente, vocês vão analisar os ataques perigosos, as finais ações e os escanteios. Tem cartão amarelo também, é uma entrada interessante, que isso significa que a partida vai estar bem movimentada. Essa daqui já pagou, galera? Essa partida você já tinha lucrado, beleza? Como eu disse pra vocês, ó. Pra vocês pegarem ali a partir dos 20 minutos, vai ter de ter no mínimo, galera, 20 ataques perigosos. No mínimo 20, 25 ataques perigosos. Quanto mais finalizações, galera, melhor, beleza? Quanto mais finalizações, melhor. Então eu vou anotar aqui no bloco de notas pra ficar mais fácil pra vocês entenderem. Que eu vou mostrar pra vocês na prática novamente como vai sair esse golzinho em outra partida, beleza? Em outra partida vai pagar aqui esse golzinho no primeiro tempo, aplicando esse algo a mais que eu quero passar aqui pra vocês no vídeo de hoje. Então, galera, não achei agora nenhuma outra oportunidade, beleza? Vou estar dando aqui um corte no vídeo e vou voltar com vocês aqui, beleza? Assim que eu achar outra oportunidade pra mostrar a eficácia dessa estratégia aplicando esses macetes que eu te falei. Então não sai daí, eu vou estar dando um corte aqui no vídeo. Olha só, rapaziada, eu botei aqui com vocês, beleza? E eu encontrei uma entrada aqui bem interessante na Liga da Costa Rica, primeira divisão. A Lajoelense versus Santo de Igualipes. Essa partida, rapaziada, está com 20 AP, mas a gente pode estar vendo, beleza? 70% de posse de bola do time de casa e dois cantos aí do time de casa também, beleza? Mais finas ações do time de casa, então essa partida aqui tem estatísticas, beleza? Pra pagar um golzinho no primeiro tempo. Então, odd 1.80, você chegando aqui aplicando, vocês ganhariam 80% em cima do valor investido. Agora eu vou estar dando aqui um pause no vídeo e volto aqui com o gol pra vocês verem a eficácia dessa estratégia e desses macetes que eu te passei em mais uma partida de futebol pra você ver como realmente vai pagar mais um gol aqui, né? É claro que não é 100%, né? Mas como eu disse pra vocês, vocês utilizando isso que eu passei pra vocês no vídeo de hoje, juntamente com essa estratégia, vocês vão ser muito mais assertivos. Então, eu vou estar dando aqui um pause no vídeo e aí já volto com vocês com o golzinho aqui no primeiro tempo. Voltei aqui com vocês, galera. Como vocês podem estar vendo, saiu o golzinho no primeiro tempo do time do Santos de Igualipes. Então, pagou bonito. Só pra vocês verem a eficácia dessa estratégia, utilizando o que eu passei pra vocês, o algo a mais que eu passei pra vocês, tá? Só pra vocês verem como é muito poderoso essa estratégia, né? Muito poderosa essa estratégia, utilizando o algo a mais que eu passei pra vocês. Agora, será se o vá, vá no lá, galera? O mercado fechou aqui, o golzinho saiu e top demais, tá, rapaziada? Como vocês puderam ver, certo? Apliquem essa estratégia com esse algo a mais que eu passei pra vocês no vídeo de hoje. Porém, tenha em mente, galera, que nenhuma estratégia é 100%, beleza? Eu acho que o vá anulou o golzinho, beleza? Vamos dar a recarregada aqui, porque as odds estão iguais, beleza? Eu acho que o vá anulou. Não anulou, não, tá, rapaziada? Saiu realmente o gol, pagou um golzinho no primeiro tempo. É porque o alajuelense, o time de casa, é mais favorito do que o time de fora. Por isso que as odds ficaram aí praticamente iguais. Olha só, galera, aqui foi o que eu anotei pra vocês. Deixa eu baixar mais aqui pra vocês verem certinho aqui. E o algo a mais é isso daqui, ó. No mínimo, galera, 2 ataques perigosos até os 20 minutos. Então, até os 20 minutos, que é a hora da sua entrada ali, galera. Se você chegar no time até os 30 minutos também, você pode estar pegando. Até os 35 minutos, você pode estar pegando. Só que ali, quando você for pegar a entrada, galera, até os 20 minutos do primeiro tempo na partida, vai ter de ter pelo menos 20 AP, 20 ataques perigosos também. Muitas finalizações, 3 cantos no mínimo, vai ter de ter na partida. E de preferência aí, galera, não é obrigatório, não é necessário. Mas de preferência aí, galera, ter cartões, certo? Mais como eu anotei aqui, mas se não tiver, não é um problema. E muitos ataques normais também, certo? Vai ter de ter. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar aquele like maroto que nos fortalece bastante e nos motiva a estar trazendo vídeos aqui todos os dias para vocês, de segunda a sexta, sempre em hora da tarde. Compartilha para três pessoas. E é isso, galera. Obrigado pelo seu acesso. Tamo junto. É nóis, é nóis. Tchau, tchau. Tchau.